O local da apreensão aqui da moto e das peças próximo a Vila Carvalho. Várias peças, moto desmanchada, um verdadeiro desmanche e desova próximo a Vila Carvalho. Peças, moto, vários acessórios. Agora tudo a ser investigado pela DIG de Votoporana. Três pessoas detidas que vão ser levadas ao plantão e terão de explicar aqui. Esse quadro aqui é de uma Falcon, já foi identificada, é de uma Falcon furtada em Votoporana. A situação da Falcon ficou nessa situação aqui, totalmente desmontada.